E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. No vídeo de hoje nós teremos a continuação da entrevista com o Ben Hur, a segunda parte. Por isso, nem vinheta eu vou colocar. Roda aí a entrevista. Eu lembro que para o Atacama você chegou a ter problema com combustível, de ficar distante, um ponto do outro. Para o Ushuaia teve o mesmo problema ou não? Não, um combustível não. Na verdade eu tive o problema aqui no Brasil, voltando. Parece louco, mas eu vim tão distraído, eu já estava sozinho. Porque quando a gente passou por... voltando, a gente passou pela Argentina ali em Buenos Aires. Aí dois já tinham subido, ido direto, o outro rapaz estava comigo, ele decidiu voltar. Porque ele falou assim, ah, já conheço o Uruguai, não quero passar por lá. E também já estava cansado, eu falei assim, cara, eu vou manter o plano, eu vou para o Uruguai. Ali ainda, né, beleza. Aí eu já estava sozinho. Aí eu já estava no Brasil e distraído. Passei do... já entrou na reserva, eu não vi. E quando eu fui ver, já não tinha posto e a gasolina acabou. Aí eu falei assim, pô, eu viajo para o fim do mundo. Literalmente para o fim do mundo. Para o fim do mundo. E eu me agazei na cava aqui no Brasil. Um o quê? Faltava o quê? Um cinco minutos. Aí que você foi andando até o posto ou... Não, tanto que a gasolina reserva que eu carreguei, eu fui e voltei com ela. Sim. Então, ela estava lá. E tem problema de você andar com combustível reserva, com galão, nos outros países, na Argentina, no Chile? Ou ninguém nunca teve, falou nada, nunca teve problema? Não, nunca tive problema. Tanto que aquele posto, principalmente no Chile, aquele posto Copec, né? Sim, sim. Eles vendem aqueles galãozinhos. Tanto que aqui você paga um absurdo no galão. É ridículo. E lá é 30 reais de converter, né? É muito barato lá. E eu vi que você falou que ficou em camping, né? Lá perto da cordilheira. Na cordilheira, propriamente dito, camping selvagem. Mas vocês, a maior parte da viagem foi em camping, hostel, hotel? Como que foi? A maior parte da viagem foi camping. Essa era a proposta desde o início, né? Campar o máximo possível. Tanto que pela aventura, e também pela economia, né? Sim. E economiza muito. O que você mais gasta é combustível e hospedagem. Sim. Com certeza. Então, a proposta era essa. A gente acampou muito. E eu acho que a melhor coisa que a gente fez. A gente só se limitou, se propôs a cada três dias, dormindo em um hotel ou hostel, pra tomar um banho. A gente precisava de tomar um banho. E... Foi duas, segunda pele. Sim. Que eu revezei a viagem toda. Sim. Tanto que quando a gente chegou no Schwerper, assim, eu tenho que lavar. Tenho que lavar esse negócio, porque tá difícil. Tá difícil o negócio. Porque você não troca muito. Porque você usar outra roupa por debaixo da cordura, você transpira muito. Às vezes faz muito frio. Então, não tem compensa. É bem, bem mais tranquilo, né? Então, foi a... O que eu levei de roupa foi pra quando chegasse numa cidade, pra dar um passeio, essas coisas. Sim, sim. E quanto à alimentação? Como que vocês se alimentaram? Era sempre em algum restaurante? Ou fazia a compra em mercado? Como que era? Cara, isso daí foi uma... Uma parte até muito engraçada da viagem, porque a gente se propôs a cozinhar nos acampamentos. E eu levei muita coisa. Acho que minha mala de comida, acho que deu mais de 10 quilos. E eu chegando em... Passando ali na fronteira de Argentina, de Mendonça, ali pra... Já até imagino. Ali numa dona de caracoles aí, né? Sim, sim. Sabe que pra entrar no Chile, você não pode entrar com produtos agrícolas, nem... De origem animal. E me pegaram com carne lá, cara. Se te for... Cara... Aí você tem um papel que você preenche pra declarar, você tá entrando com produto ou não. E eu falei assim, puta, se eu declarar, eles não vão deixar eu entrar. Então, não vou declarar. Só que, assim, pra entrar no Chile, sempre escolhe uma mala. Eu falei assim, eles vão escolher a mala justo da comida, né? E a do meu colega escolher uma mala lateral. Eu falei assim, passar tranquilo. Mas escolheram justamente... Justamente a mala da comida. A mala da comida. E quando eu fui tirando, chegou na parte da... Era uma carne seca, assim. Perguntou o que que era. É carne, né? É carne, né? É, não pode, não pode. E... Aí eu dei uma de louco, né? Que... Eu falei assim, não comprei ainda. Ela falou que eu precisava ter declarado, porque eu ia levar uma multa e tal. E eu comecei a dar uma de louco. Foi que não comprei. Aí ela falou que eu devia ter perguntado. Mas aí... Ela pegou, guardou a carne, tipo, aprendeu. E eu tinha mais duas, né? Mas era... As outras duas estavam numa embalagem, tipo, meio que alumínio, assim, né? E industrializado, mas em alumínio. Não dava pra ver o que tinha dentro. E eu falei que era a sopa. Ela perguntou como que preparava. Acho que ela não sabia que era a sopa. Eu expliquei mais ou menos. E passou. Só que, assim, eu acho que ela aliviou. Eu não levei a multa. Porque, quando o rapaz estava revistando a moto do meu amigo, a gente começou a conversar. E a gente... Meio que ela... Ficou mais tranquilinha, tava mais amigada. É, e quando ela olhou, já, tipo, meio que a gente ficou dando risada. Sim. Então, eu acho que ela falou assim, ah, deixa passar. Eu até vou comentar isso com o pessoal, porque é uma dica até legal. Quando você passar nas aduandas, você procura ser bem gentil e ficar bem à vontade. Tanto pra você ficar... baixar um pouco. Porque, querendo ou não, você fica, às vezes, um pouco nervoso. Principalmente se é a primeira vez que você tá passando. Você fala, meu, será que eles vão achar alguma coisa pra mim não deixar eu passar? Então, você sendo bem tranquilo, falando sossegado, não brigando. Pô, isso daí ajuda demais. No seu caso, passou lá. Pegou, mas não deu multa. Passou direto, sossegado. Bem mais tranquilo. E essa comida, depois, você consumiu ela inteirinha? Ou você foi... você chegou a repor alguma coisa? Não, a gente chegou a repor alguma coisa. No Chile, em San Carlos, a gente chegou a comprar mais algumas coisas, mas consumi ela toda. Legal. O que sobrou foi dois... tipo, miojo. Porque eu levei uns dois ou três e eu nem comi miojo. É, isso que eu ia perguntar. O que constituiu, basicamente, a comida que você levou? Cara, foi comida completa. Eu levei arroz, levei feijão. Boa. Levei carne, frango. Levei de tudo, cara. Levei a comida normal. Eu fazia atum, levava atum, atum enlatado. É, sardinha. Legal. Eu levei comida... E sentiu o fogareirozinho e tal. Sim, completinho. Tranquilo. É, eu levei todos os temperos. Tanto que teve uma entrada no Chile, em uma outra aduana. Acho que chegando já no Ushuaia. Mandaram passar a mala no raio-x lá, né? E o cara encrencou com um alho. Eu comprei aqueles alhos fritos, sabe? Sim, sim. E ele pegou, olhou, ficou olhando aquele alho. Eu acho que ele achou que era droga, eu não sei. Você levou naquele spotinho fininho. É, isso daí. E ele ficou olhando, tá? Eu falei que era tempero. Aí ele, ah, tá. Pode ir embora. Não, mas é legal o pessoal saber, porque às vezes a pessoa tá pesquisando, só que às vezes nem chega a ver essa parte. E tem que ficar ligado com a comida, porque realmente o pessoal tira e às vezes se você tá dependendo daquela comida pro dia, vai ficar sem. Qual foi o pior lugar ou o pior momento que você passou e o melhor lugar e o melhor momento? Pô, o pior momento, o pior lugar que eu passei, cara, eu não sei. É difícil, né? Assim, o que eu tive mais dificuldade, acho que o lugar mais difícil de passar foi ali na, descer na 40, que já é Patagônia ali, que é muito vento, cara, muito vento. O vento ali é intenso. Foi do início ao fim. Quando a gente pegou a 40, até chegar o Chuaia era vento, voltando a subir na 3, foi vento demais. Então essa é a dificuldade que você encontra no caminho. E é muito. E é muito. Ainda tem uma parte ali de Governador Gregório, pra você ir pra El Calafate, cara, ali você pega um 70, eu acho que é 74 quilômetros de ripio e venta muito, tanto que pra você ficar em pé, antes de você, se tiver ripio, eu não vou conseguir ficar de pé da moto. Então você passar nesse trecho de ripio e ventando muito é extremamente difícil. Ali é, foi... Eu já tô me imaginando ferrado. E aquele ripio ali é muito... tem muita pedra solta, é muito fofo. Então tinha parte que você passava lá e cobria o pneu inteiro de pedra. É muito escorregadio. E a moto vai dançando. Vai dançando. Eu acho que eu pensei, eu já me vi no chão ali umas 10 vezes. Mas na hora que eu ia cair, a moto voltava. Mas ali foi o trecho, acho que foi o trecho mais difícil. A mistura de vento e ripio. Mas não é o ventinho não. É vento de 100, 120 quilômetros por hora. Esse daí, o pessoal fala bastante dos ventos patagônicos, dessa região lá dos Campos também. E a minha grande curiosidade, inclusive eu tinha até uma pergunta aqui que era justamente sobre isso. Se realmente venta. Você tá falando que venta. Venta muito e não para. Não para. É bordoado, o vento vai batendo e pega muito de lateral da moto. Então você fica lutando com a moto o tempo todo, brigando com o vento. Teve uma hora que eu tive que apoiar a cabeça, o capacete no ombro, porque a pescoça já tava cansada de ficar tentando brigar. Então eu apoiei a cabeça aqui e fui embora. E você chegou a parar alguma vez por causa do vento? Tipo, não tem como eu andar agora com a moto. Tem que parar. Por causa do vento, não. Porque assim, parado era quase impossível. Porque o vento era tanto que você parava com a moto e ela tentava te empurrar o raio, tanto que eu caí por causa disso. Eu cheguei a cair, eu parei a moto, o vento bateu e derrubou a moto. E então, era sempre tentar manter uma velocidade de pelo menos de 100 por hora. Menos do que isso também, era, ficava muito difícil por causa do vento. Então, você tem que manter uma velocidade, um fluxo. Você comentou que sofreu uma queda. Sofreu. Foi só essa ou teve outras também? Não, teve outras, teve outras. Assim, a queda mais feia foi na carretera austral. Era uma parte de ripo e estava chovendo no dia. E foi num declive. Eu peguei um banco de pedra e a moto, a roda da frente deslizou e eu caí ali. Mas foi uma queda espetacular. Emocionante. Emocionante. Tanto que foi nessa queda aí que a tampa lateral da válvula, sabe que a BMW tem um amigo, não é? O cardan, o cardan não, a tampa de válvula, aquela válvula é pra fora, né? Certo, sim, sim. O motor é pra fora ali. E aí, bateu uma pedra ali e rachou. Então, fui na carretera austral. Eu voltei, começou a vazar óleo ali e eu voltei pra Bariloche, fui até o Chuaio. Eu voltei pra casa com a moto vazando óleo. Caramba, e você chegou a levar óleo extra também? É, eu ia completando. Sim. Ia vazando, tanto que eu usava bota e esse lado da perna ficava cheio de óleo. Que coisa aí se pegasse na roda? Ah, mas aqui eu vou cancelar a viagem. Que lá, mano. Vai cancelar. Vai chegar a se machucar na queda ou... Não, cara, eu vou falar assim, proteção é essencial. Eu tive outra queda também que eu inventei de passar por uns alagamentos, por uns alagados e eu encontrei um tronco de arco debaixo da água, assim. Mas a moto bateu e ficou. E cheguei a cair e antes também eu tinha caído e a moto caiu por cima da minha perna. Cara, se você não tá bem equipado, bota, joelheira e a cordura, você se machuca. Isso eu posso falar que, cara, é caro, é caro, beleza, mas são equipamentos principalmente numa viagem mais longa que a gente não quer que aconteça. Mas se acontecer de cair, pelo menos você vai estar um pouco mais seguro, né? Tanto a luva, a calça, a jaqueta, a bota, tudo. Pacote completo. A bota eu acho que é essencial, cara. Porque nessa que a moto caiu por cima do meu pé, se eu não tivesse de bota, acho que a viagem tinha acabado por mim ali. Poderia torcer, machucar mais seriamente a perna. E dessas quedas você chegou a filmar todas ou só algumas? Todas não, algumas eu filmei. Eu vi uma que você tava fazendo a curva pra direita e a moto foi embora. Ali foi tranquilo, ali foi queda besta, ali foi queda besta. Mas cheguei a filmar, é que assim, eu lancei um outro vídeo que eu já tô com a moto levantada, nem foi filmada por mim, foi pro outro rapaz. Mas eu tenho, acho que no próximo vídeo que eu lançar, já tem uma queda que foi dessa que eu bati de frente com a tronca. E ali foi, acho que foi a mais feia porque a moto ficou debaixo da água, a metade dela ficou debaixo da água e quando eu levantei, tinha muito óleo na água. E foi ali que eu vi que a moto tava vazando na hora. Então, eu acho que... Mas eu tento filmar, mas você não dá, vai dizer, quando eu vou cair. Pera aí, eu acho que eu vou cair hoje, deixa eu filmar. Ah, tanto, mas quando passei naquele trecho de Ripple, eu falei assim, eu vou cair, é certeza. Aí eu liguei a câmera pra gravar, mas acabei não caindo. Ainda bem. Mas isso daí é uma coisa meio que inevitável, eu acho que numa viagem longa, principalmente que você passa por muito Ripple, às vezes rio, alguma coisa. Cara, já tem na cabeça que você provavelmente vai cair, pelo menos uma vez. E pode acontecer. A gente espera que não quebre seriamente a moto. Acontece. Acontece. Tanto que eu não sei se eu cheguei a te falar, mas voltando na Ruta 40, o pneu traseiro da minha moto explodiu. É, eu vi o vídeo que você falou lá. Chegou e explodiu e eu tava mais ou menos 140 km por hora e eu não sei como que eu não caí. A moto deu uma balançada, rabiou, eu consegui controlar e agora, imagina alguma coisa dessa acontece. Você tá despreparado, tá sem equipamento nenhum. Você cai, chega a cair, querendo ou não, moto no geral é perigoso, com certeza é, quem fala não tá errado. Mas não é porque é perigoso que a gente vai deixar de andar. A gente tomando os cuidados, se precavendo, tendo a parte, que nem você falou, imprevisos acontecem. Mas você foi com a moto bem preparada. Você foi com ela bonitinha, redondinha, você também com os equipamentos, mas não acontece. Você viu que eu bati a lateral, rachou a tampa da válvula, ficou vazando óleo. Você vai prever que isso vai acontecer? Não tem como. Você falou da parte ruim que aconteceu. E qual foi o melhor momento da viagem ou o melhor lugar que você passou? Mas seja emocionalmente ou paisagem, não sei. Cara, eu acho que foi a carretera austral. Sério? É, acho que foi uma das melhores partes da viagem. Foi que é um trecho que a gente não conseguia andar muito. Andava, parava, apreciava, fazia vídeo, tirava foto, andava mais um pouquinho. Então, acho que foi o trecho mais espetacular da viagem. Você pretende fazer o que agora? Qual é a próxima aventura? Já foi a Tacama, já foi o Chuaia. Tem alguma prevista pra esse ano, pro próximo? Como que estão os planos? Tem uma prevista pra dezembro agora. Mas vai ser uma trip puxada essa. Eu vou pra Machu Picchu, aí eu vou passar pela Bolívia, sou lá de Uyuni. Mas até chegar lá é rotas completamente alternativas. Você vai passar pelo Paraguai? Não, não vou passar pelo Paraguai. Mantenha. Mas, na verdade, esse percurso que eu vou fazer, eu vou seguir... Tem uma expedição tripartita que um pessoal fez e eles deixaram umas plaquinhas. Mas é um dos lugares completamente extremos, que não tem estrada. Você tenta traçar uma rota no Google, não existe. Então, pra fazer uma rota ali vai ser meio difícil, porque eu vou ter que fazer no papel mesmo. E lá na hora tentar achar a estrada, porque não tem. Você vê assim pelo Google Earth, aqueles riscos, você não sabe se é rio, você não sabe se é estrada. Mas por algum lugar eu vou ter que passar ali, pra chegar naqueles pontos. Aí é legal. Então, vai ser bem trash essa daí. Vai levar... Nessas viagens que você fez, você chegou a levar GPS, todas essas coisas. Nessa daí você vai levar também. O mesmo ou algum diferente? Porque tem alguns que são... Não, vou levar o mesmo. O mesmo. Assim, eu uso o Garmin, porra, aquele ali aguenta pau pra... Mas é, eu tenho o auxílio do mapa impresso e o celular, né? Então, acho que é isso. Não tem muito o que inventar. Não, não tem. Fazer o quê, né? E lá em Machu Picchu, você já sabe, você vai subir até a cidade mesmo de Machu Picchu? Vou subir até a cidade de Machu Picchu, até Cusco e de lá eu passei, né? Ah, sim. Mas trilha lá você não vai chegar a fazer. Vai ir até Águas Calientes e de Águas Calientes sobe pra Machu Picchu? É. Ainda, assim, eu tenho esses pontos que eu preciso resgatar essas... Quero resgatar essas placas, né? Eu quero resgatar e deixar uma amostra. Então, é assim, eu não vou conseguir pegar todas, eu acho que só tem oito de todas que a parte dessa expedição colocou. Porque alguns já conseguiu resgatar algumas placas e sobrou algumas. Eu acho que eu conversei com ele e falou que sobrou oito. Que legal! Então, essas eu vou tentar resgatar, pelo menos, ou essas todas as oito ou parte delas. Gostei da ideia, maneiro. E pro pessoal te achar bem, YouTube, Facebook, Instagram, onde que é? Todos esses lugares? Todos os três. O YouTube é a Expedição Mototour. Certo. Instagram também é a Expedição Mototour e... E o Facebook é a Expedição Mototour. Mais fácil e impossível. Então, pra quem não conhece ainda o canal ou Instagram, seja lá o que for, entra lá, curte, se inscreve, compartilha os vídeos dele, que são bem legais de verdade. Certo ou errado? Então, o Benhur tava falando que agora, provavelmente já essa semana, no caso, semana passada, porque eu tô gravando o vídeo uma semana antes, e já vai ter outro vídeo no ar também. Então, é uma boa oportunidade pra quem quiser continuar vendo as aventuras dele. E até as próximas também, que com certeza terão muitas, né? Quem quiser dar uma risada, rir um pouco, né? Que é só... Só comédia. Quer mandar alguma mensagem pro pessoal, no geral, alguma dica especial, ou tá tranquilo já? Cara, eu acho que a única dica é... Saímos de casa, viagem a esse mundo, é muito grande, pra gente se limitar a nossa cidade, nosso estado, até nosso país, ficar sentado no sofá... Porra, se não tiver moto, vai de bicicleta, vai de carro, vai de avião. O importante é viajar, conhecer o mundo e fazer o que gosta. Acho que tem muita coisa pra gente conhecer, muitos lugares, cultura diferente. Cara, acho que as pessoas não sabem como isso transforma a gente, entendeu? Muita gente não tem a menor... Você vai com a cabeça e volta completamente com outra. As vezes a gente trabalha, 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 e trabalha, e não para de trabalhar. Não faz nada, a vida inteira, só fazendo isso. Cara, e muito... São as pessoas, muito importante é a convivência com pessoas diferentes, você saber que existe muito mais pessoas boas no mundo do que pessoas ruins, entendeu? Porque sempre vai ter alguém pra te ajudar, independente da situação, entendeu? E tem que sair, cara. Levanta do sofá, tem um mundo aí pra conhecer. Beleza. Quero agora dar os primeiros adesivos que chegou, eu vou dar pra primeira pessoa as adesivas ser pro Benhur. Então, Benhur, quero que você receba. Cola aí onde você quiser, é apenas uma lembrança da entrevista. Espero que você tenha curtido conversar aqui comigo. Foi mais um bate-papo mesmo de mais de 40 minutos, cara. Incrível. Como eu falo demais, você compartilhou, assim, um milhão de informações extremamente importantes pra mim, pra quem tá vendo também. E se houver a oportunidade de a gente fazer um rolê junto, a gente vai fazer uma viagem junto. Mas tem, tem que fazer isso, né? Tem, agora tem que fazer. Porque, cara, pra quem não sabe, é a primeira vez que eu tô conhecendo ele pessoalmente. Então, é uma pessoa super legal, super gente boa e que tá com os planos aí também muito legais. Cara, prazer. Sensacional. Muito obrigado pelo prazer. E... Ó, é o cara, hein, meu? Quero ver, eu te acompanhar aí nessa... Nessa sua viagem, nessa sua aventura aí, porque promete, hein? Promete. Promete. Eu já tô... Já faz dois anos planejando e agora tá, assim, caminhando mais aí pro final do planejamento. E vamos ver, espero que dê tudo certo e vai dar. É, uma coisa que eu aprendi, não adianta, por mais que você se planeje, sempre vai ter imprevistos, só que tem que ter a consciência que os imprevistos estão previstos. Estão previstos. Os imprevistos estão previstos. Perfeitos. É a segunda frase que inventam aqui. Cara, sensacional. Então a gente vai se conversando. Beleza, então, carinha. Obrigado. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Então no vídeo de hoje nós conversamos com o Ben Hur, que fez essa super viagem até Ushuaia. Cara, super gente boa que compartilhou com a gente várias experiências, tanto úteis pra mim, que vou passar praticamente pelos lugares por onde ele passou, e também pra você que tá assistindo, que sonha ou tem vontade em conhecer esses lugares. Lembrando que, para contribuir com esse projeto, com a Missão Mundo, você pode entrar lá no site www.vaquinha.com.br e fazer uma doação de quanto vocês quiserem. Lembrando também que, acima de R$4,00, eu vou enviar os adesivos que nem esse daqui que eu dei agora pro Ben Hur. Beleza, pessoal? Se você quiser contribuir também de uma outra maneira, você pode, através do Facebook, curtindo a página no Facebook, seguindo Missão Mundo no Instagram, e também, obviamente, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal Missão Mundo. E para saber mais histórias sobre trilhas, trackings, viagens de moto, você pode entrar no site. O link do site estará na descrição deste vídeo. E semana que vem, terá outro vídeo, desta vez falando um pouco sobre os preparativos. Esse vídeo da semana que vem será muito importante para os outros que se seguirão, porque nele eu vou contar um pouco sobre as minhas experiências, sobre o que mudou a viagem que eu fiz até o Atacama. Todos os links estão na descrição deste vídeo. Facebook, Instagram, Youtube e site. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido este vídeo tanto quanto eu. E não se esqueçam, entre lá também na página do Facebook, no Instagram e no Youtube do Ben Hur. Expedição Mototour. Beleza, pessoal? Um beijo e abraço a todos e Missão Mundo! Até a próxima! Transcrição e Legendas por QTSS Amém.